Foi só por amor que eu sempre via em ti O homem mais perfeito que eu conheci Dei-te o meu melhor e nunca te menti Mostrei ter mais respeito do que tu por mim Agora descobri que é melhor viver sem ti Porque a mentira destruiu o nosso amor Era mentira o que dizia o teu olhar Era mentira mas eu não queria acreditar E deixei-me enganar por esse teu olhar Que me mentia Era mentira Tudo o que eu li no teu olhar Era mentira Só eu não via por te amar Mas tinha de acabar Por causa desse olhar Que me mentia Sabe que a minha dor vai terminar aqui Já não há no meu peito um lugar pra ti Esquece o meu amor Esquece o meu amor Porque eu já te esqueci Nunca mais te aceito Acredita em mim Agora descobri Agora descobri É melhor viver sem ti Porque a mentira destruiu o nosso amor Era mentira Era mentira O que dizia o teu olhar Era mentira Mas eu não queria acreditar E deixei-me enganar Por esse teu olhar Que me mentia Era mentira Era mentira Tudo o que eu li no teu olhar Era mentira Só eu não via por te amar Mas tinha de acabar Mas tinha de acabar Por causa desse olhar Que me mentia Era mentira Era mentira O que dizia o teu olhar Era mentira Era mentira Mas eu não queria acreditar Mas eu não queria acreditar E deixei-me enganar Por esse teu olhar Que me mentia Era mentira Era mentira Tudo o que eu li no teu olhar Era mentira Era mentira Só eu não via por te amar Mas tinha de acabar Por causa desse olhar Era mentira Mas tinha de acabar Por causa desse olhar Era mentira Obrigado.